E tá, do jeito que eu desconfiei tem uma bedrock sim na frente da minha casa Só que dessa vez o nome dela tá como House Na casa do Apu tava falando que era o LG Na casa do Delete tava falando que era eu E na minha casa tô falando que é o House Tá, isso significa que tem alguém fazendo uma trollagem muito parecida com o que eu fiz há um tempo atrás Onde eu troquei o nome de todo mundo pelo seu vizinho Então basicamente todo mundo deve tá com uma bedrock na porta da sua casa e com nomes trocados Só que eu tenho que achar o nome da pessoa que fez isso tudo Porque se eu achar o nome da pessoa muito provavelmente eu vou achar quem tá com bedrock E quem tá com bedrock vai ser a única pessoa que pode ter feito a trollagem com a minha loja Mas antes acho que eu tenho uma coisa pra fazer aqui na cidade Opa, e aí hacker, eu queria te agradecer por ter tirado as bedrocks da minha loja Ah, que isso, é minha especialidade Mas eu queria muito mesmo te agradecer, eu notei que você é meio sozinho né Sim, eu fico o dia inteiro aqui nessa loja Então por que você não baixa o Project Z? É um aplicativo de comunidade onde você pode conhecer pessoas novas que tem muito em comum com você Depois de você baixar da Google Play ou App Store já pode começar a usar Você vai se registrar e usar o código pedrocks nessa tela aqui Então você pode aproveitar tudo que esse app incrível tem pra oferecer Na função conhecer você pode ver grupos e chats pra você conhecer pessoas E quando você entra em um grupo tem muitos chats diferentes com funções diferentes Inclusive tem meu próprio grupo onde você pode entrar e interagir comigo e com a comunidade Você pode conversar por voz e até fazer uma sala de cinema Colocando vídeos e assistindo com várias pessoas ao mesmo tempo E pra mim a melhor parte desse aplicativo são os memes Olha quanto meme engraçado tem aqui Você vai passar horas scrollando e rindo pra caramba com esse aplicativo Então baixa o Project Z logo que o link tá na descrição Tá, agora que eu já falei com o hacker eu quero ver algumas coisas aqui na cidade Na verdade faltou eu dar uma olhadinha um pouquinho melhor nessas coisas aqui Nessa loja de bedrock Bem, talvez tem como eu pegar uma bedrock por um cobre Bom, eu só preciso pegar meu nome e colocar nesse papel Eu tô tendo que gastar dinheiro nisso Mas tá aqui ó Dois e beleza Cada um cobre Tá, como vai ser enviado por correio Existe uma chance da pessoa embrulhar pra presente E talvez pra presente tenha o nome dela Bom, é uma das formas da gente descobrir A menos se a pessoa for muito inteligente É porque eu não sei na verdade se no correio Fala o nome da pessoa que enviou pra você Ou se fica como uma correspondência anônima Isso a gente tem que ver agora Eu vou pro correio da minha casa dar uma olhada nisso Tá, eu tenho que ver aqui novas correspondências que eu tenho Olha, tem aqui algumas propagandas Tem aqui uma imagem tirada pelo LG Só que se for papel, por exemplo Não fala o que a pessoa enviou pra mim As únicas coisas que falam realmente são as fotos Então, por exemplo, essa imagem foi tirada pelo LG As outras fotos aqui ó Tem as minhas fotos As fotos que o Apu enviou pras outras pessoas Sobre a minha loja de hambúrguer também Agora a Bedrock realmente tá sendo um mistério Na verdade, tudo que eu tenho aqui Eu tenho várias provas de várias coisas O meu suspeito maior é o Apu Pros dois crimes Olha, eu tenho 100% de certeza Que ele é o culpado pelos ratos na minha loja Agora as Bedrocks é outra história Eu não tenho prova nenhuma que ele fez isso comigo E nem com a casa de todo mundo Mas eu acho que eu preciso organizar essas ideias Então, eu quero construir um centro de investigação Aqui desse lado Primeiro, eu acho que eu vou guardar essas fotos aqui nesse lugar Que ninguém acessa mesmo Então eu comecei a preparar essa área E também comecei a levantar as paredes Do lugar que ia ser o meu centro de investigações E tá certo Esse aqui vai ser o meu centro de investigações Ele tá meio simples Mas ele tá ótimo Tem uma recepção aqui E esse é o canto onde eu vou estudar Basicamente, eu quero colocar todas as fotos aqui E tentar ligar elas de algum jeito Pra que eu consiga descobrir quem que fez Tanto as coisas das Bedrocks Tanto as coisas dos meus ratos E eu quero saber se eu consigo ligar tudo isso ao Apu E aí agora eu vou tirar alguns pedacinhos desses blocos E dá pra mim meio que colocar algumas fotinhas E ir ligando eles como se fossem aquelas linhas de investigação Tá, isso aqui vai ser muito útil pra gente Só que eu vou precisar fazer primeiro Uma visita pra uma pessoa que merece de esclarecimentos Ela merece que eu fale pra ela toda a verdade E como eu tô investigando tudo isso E eu sei de muitas coisas Eu preciso falar o mais rápido possível com ela House, House, House Tô te procurando Oi, e aí? Fala aí, cara O que que você quer? Pera, por que que você tá comendo esse negócio aí? Ah, por que que você dá pergunta ainda? House, eu não te falei que meus hambúrgueres tão bons, velho Sério, foi pra concorrência mesmo Pedrucks, não para de sair rápido dentro daquele lugar, Pedrucks House, House, a gente já tinha visto isso Mas eu limpei a loja Limpou, mas continuou saindo Os ratos, coisa mais feia do mundo Onde? Vem cá Não, 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 não Vem cá agora Não, eu limpei muito bem essa loja Inclusive quase não tem nenhum hambúrguer lá Eu só peguei os hambúrgueres que tinha dentro da minha casa Só porque eram uns hambúrgueres bem feitos, velho Eu fiz uma reforma nessa loja, vem cá Mas mesmo assim, cara, dá nojo, velho Tá cheio de ratos essa descreta aí, mano Não tem nada aqui, olha aqui Sem rato, nem nada Tem coisas aqui Inclusive tem aqui, ó Umas artezinhas novas aqui na loja É, que da hora, velho Aí, ó O tanto de coisa que tem Eu reformei essa loja Porque ela realmente tinha um monte de coisa aqui nela Cara, você tirou até a sujeira que tava aqui? Sim, mas como que você sabia que tinha sujeira aqui? É House, house Cara, eu vou falar, ó Eu vou falar a verdade pra você, tá ligado? Caramba, que espadão é esse, velho? Meu Deus Fala aí, vai falando as verdades pra mim Eu quero ouvir O seu concorrente, cara Ele vem aqui e levantou o tapete E mostrou que tinha muito cocô de rato aqui embaixo, velho Eu sabia, cara Eu sabia Sabe por quê? Porque eu fiz uma investigação Olha, não só tinha aqui embaixo Eu tinha visto isso daqui de baixo Mas se liga naquele canto ali Tá vendo aquele ali em cima? Aqueles alçapões de madeira? Ah, tô vendo Eu nunca construí isso Eu subi ali em cima e também tinha lixo de rato ali Então, não tem como os ratos subirem do nada ali em cima Sem escada nem nada Isso significa que alguém colocou lá Do mesmo jeito que colocaram aqui debaixo dos tapetes E eu já tirei também Cara, eu não tô vendo E eu também Então, aquele que a gente tava pensando que tinha alguém querendo te sabotar É, é verdade Exatamente E se liga, vem cá Eu quero te mostrar mais umas coisas Que eu acho que você não vai gostar muito Calma que eu tô infinitizado pra essa arte Que incrível, velho Velho, a minha hamburgueria é melhor de todas, cara Mas, olha, eu quero te falar umas verdades sobre essas torradinhas aí Me acompanha, House Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que também tem problema nas torradas A comida tá toda contaminada, velho Não, só a minha que é confiável E ela só tava contaminada naquela hora porque sabotaram ela Mas eu já falei pra você Agora ela tá toda limpa Eu joguei estoques e estoques de hambúrguer fora só porque estavam contaminados Que prejuízo, velho Muito prejuízo Só tô agora com nove packs, velho O que que aconteceu com essa torrada? Então, vem cá que eu vou te mostrar Ah, você já tinha vindo aqui na minha fazenda? Ah, digamos que eu observei ela de longe Mas não cheguei a entrar nela, não Então, pra esse canto ele é a fazenda Mas pra cá eu tô fazendo outras coisas Esse aqui é o meu escritório de investigação Me acompanhe Hum, que bonitinho Gostei, bem agradável House, eu vou colocar algumas molduras aqui E a gente vai analisar elas, beleza? Tá, quero ver só Me prove que essas torradas são ruins, cara Tá, primeiramente você conhece o nosso companheiro Apu, certo? É, Apuzitos eu conheço, Apuzitos, é Ok, eu quero mostrar pra você que ele tá muito ligado pra essa parada dos ratos na minha loja Primeiro que você sabe daqueles doutores da praga, né, House? Cara, tá infestado disso aí Nossa, tá infestado disso na cidade, cara Exatamente, mas esse lugar especificamente não é a cidade Lugar que é esse? Essa é a base do Apu Olha esses dois lugares aqui, ó Se liga bem Olha o tanto de pontinho preto aqui E olha todos os doutores da praga perto da base dele Cara, o que que tá acontecendo? Que diabo é isso, Pedrux? Então, House, é o seguinte Temos essa imagem e essa imagem também Isso é dentro do castelo do Apu Isso significa que é um ratinho na plantação dele Mas não é só um rato comum em plantações Isso é normal Existem pragas nas plantações Mas é um rato que colhe automaticamente pra ele todos esses itens e faz o trigo pra ele Tá de doer comigo? Você quer falar agora pra mim que ele ensinou um rato a plantar e colher trigo? Que palhaçada é essa, Pedrux? Sim, exatamente isso, House Olha só, ele tá até com um chapézinho de agricultor E eu fui na base dele Eu vi os baús abrindo e fechando toda hora por conta que esse rato tava colhendo as plantações Caraca, Apu virou um cantador de rato, velho Ai, Deus me livre, cara Exatamente, e olha, por isso que tem tanto de doutor de ratos aqui na base dele Caraca, se... Olha, mano, eu só acredito vendo e eu tô vendo e não tô acreditando Bom, você sabe muito bem que essa imagem foi a imagem que chegou pra você pelo correio, né? É, essa daí que eu recebi lá, por isso que eu fiquei enojado, velho Pelo amor de Deus Exatamente, mas você olhou o autor da foto? Bom, se você não olhou, tô aí Caraca, tudo faz sentido agora O autor é o Apu Na base do Apu tem doutores Na base do Apu tem ratos Que ainda fazem trabalhos por ele E muito pior que ter uma loja infectada por ratos É ter a sua produção de comida infectada por ratos Caraca, velho Nossa, tudo faz sentido aqui, ó Foi esse aqui que ele mostrou pra mim, ó Exatamente, esse lixo E, ó, até pra provar pra você, que eu joguei fora Tá aqui, ó Ah, beleza, beleza Essa é a parte de cima que eu falei pra você Um de cocô de rato, velho Só que agora eu tô precisando ligar esses crimes que o Apu cometeu Que é usar um rato todo sujo pra fazer a comida dele E infectar o meu restaurante junto com esse outro crime aqui Essa é a minha loja com bedrocks Ela tá cheia de bedrocks Tava, né? Porque eu consegui tirar elas Como é que você tirou? Bom, eu contratei uns serviços aí Mas você sabe que recentemente também surgiu isso aqui no servidor, certo? Cara, eu acabei de passar por essa loja, velho Eu até falei que, com certeza, esse cara é o mesmo cara que colocou uma bedrock na frente da casa de todo mundo Exatamente E falando na frente da casa de todo mundo Deixa eu te mostrar uma coisa interessante, House Lê bem certinho o nome da placa Nova loja de bedrocks, House Alguém tentou te incriminar Mas sabe por que eu não acreditei que foi você? Porque o Delete tinha chegado pra mostrar isso aqui que aconteceu na casa dele E ele tava me culpando sobre isso E quando eu vi, eu já consegui explicar pra ele Que aconteceu isso com a minha loja E tem essa loja de bedrocks também Cara, eu conversei com o Delete Perguntei pra ele sobre a pedra Ele falou que foi você E eu falei pra ele Mas, Delete, tem uma na minha casa também E o nome é do Carlinho, cara Só que, em relação das bedrocks Eu só tenho um único problema pra provar Que os dois crimes estão conectados Que é exatamente isso aqui Na base do Apu também tem uma bedrock Ah, mas isso daí é simples Olha essa foto aqui Olha essa foto aqui Olha de pertinho Pera, tem um rato O que? Eu não tinha visto isso House Isso tudo, agora conectou Isso liga tudo, House Liga tudo, cara O Apu é o mesmo cara dos ratos e o mesmo cara da bedrock Ele mandou um rato vir aqui pra espionar Certeza, cara Mano, o cara tá virando encantador de ratos Olha, e ali na casa do Apu Ele colocou Ctrl-LG Então, realmente, os dois crimes Eles têm uma ligação sim São os ratos e as bedrocks Eu não tava conseguindo achar a ligação nisso Porque, teoricamente, são dois crimes diferentes Mas, se o rato tá junto nessa história É bem possível que o Apu fez isso pra incriminar a minha loja E ainda por cima quis fazer isso com todo o servidor Colocando bedrocks nas lojas de todo mundo Caraca, cara Mas qual é a verdadeira intenção por trás disso? Tá bom, ele tá disputando o lance de fast food com você Mas, cara Pô, precisava ir tão longe assim? Pelo amor de Deus Largue essas torradas Você já viu que elas não têm produção limpa Nossa, nossa, nossa Joguei, joguei Taca fogo, taca fogo Não, eu vou jogar isso aqui fora Calma aí Joga fora, joga fora, joga fora Pelo amor de Deus Credo, velho Velho, eu vou te dar de novo alguns estoques de hambúrguer E a gente vê depois o que a gente faz contra isso Eu vou recusar os seus hambúrgueres Eu não quero mais saber desse tipo de comida já Eu já passei mal Madrugada passada eu nem consegui dormir Eu tô com um problema lá na fábrica de um trabalhador meio desaparecido Eu não quero mais comida nenhuma O que você vai comer? Nem sua, nem sua e nem do apu Mas por que você não quer a minha? Porque a minha tá limpa Não, mas eu não quero mais Eu não quero mais Eu já tô intoxicado e enjoado dessas comidas todas aí que vocês estão vendendo O que você vai comer, cara? O que você vai comer? Não tem nada mais aqui no servidor pra comer? Eu dou o meu jeito Quando a gente receber, eu dou o jeito Tá, mas corre coisa Se você mudar de ideia, vai lá na minha loja Eu dou desconto pra você e tudo mais Pedrux, o que eu vou fazer Eu não vou precisar mais comer nunca mais Eu vou ter uma comida infinita Mas eu vou nessa Você vai produzir comida também, Raus? Não, não é isso Eu não vou ser seu concorrente Pode ficar frio Eu vou fazer só uma comida pra mim Que ela não acaba nunca Eu acho que essa torrada fez um pouco mal pra você, Raus Não sei o que você tá falando Esquece esse assunto Vamos lá Vamos fazer o seguinte Eu só preciso que você me ajude a avisar todo mundo Pra amanhã a gente vir aqui E eu vou mostrar isso aqui pra todo mundo